Olá, torcedor rubro-negro que está visitando a gente aqui no canal Eu Pratico Esporte no YouTube. Pedimos, antes de conversar aqui sobre este almoço de hoje, que acontece no restaurante na Zona Sul do Recife, convocado pelo Luciano Bivar, a gente quer pedir para você que se inscreva no nosso canal. Gostou? Vem acompanhando, se inscreve no canal, fornece o teu like aí para todos os vídeos, não só para esse, mas para todos. O que ocorre muitas vezes é que o camarada não gosta do que o técnico falou, do que o diretor falou, do que o jogador falou e dá o dislike. Dá o like, o dislike não adianta nada, nem prejudica a gente, enfim, mas fornece esse like aí para todos os vídeos, inclusive da matéria que você não gostou, porque a gente quer que as pessoas vejam e dando like, o YouTube depois de um certo número, ele fornece uma divulgação aí para todo mundo dentro da própria plataforma. Então se inscreve, clica no sininho para receber avisos de novos conteúdos e links ao vivo e também fornece o like. Bom gente, vai acontecer um almoço nessa terça-feira, o almoço é marcado para meio dia e meia, para o pessoal chegar lá, para que de uma hora mais ou menos estejam conversando. São os principais nomes, a convocação, como eu disse, é do Luciano Bivar, vai acontecer no restaurante da zona sul do Recife, entre os nomes, para não citar todos, estão alguns dos caciques e pessoas que já prestaram serviços ao esporte clube do Recife. Então, Jarvas Guimarães, Homero Lacerda, Vandesso Lacerda, Fernando Pessoa, o Fred Domingos e o próprio Milton Bivar. O que é que a reunião quer, trocando em miúdos aí, o que é que ela vai definir? Milton já lançou, vamos dizer assim, a sua candidatura, não oficial, vamos dizer assim, mas a gente sabe que, mais dias, menos dias, o Milton Bivar vai realmente cravar a sua candidatura. Já existe uma casa alugada perto do esporte para servir de comitê, reuniões já vêm acontecendo, assim também como o Eduardo Carvalho, que é candidato já, não oficialmente, porque não abriu ainda a prescrição dos candidatos, mas o Eduardo Carvalho já deu oficialmente a sua palavra aí nas rádios, em vários locais, várias empresas de comunicação, de que seria um dos candidatos. Bom, mas a gente sabe que o próprio Eduardo Carvalho está aberto para composições e quem sabe até abrir mão para que um candidato que abranja o maior número de rubro-negros seja, quem sabe, aí o candidato. Vamos lá, Luciano Bivar, falando dele, possivelmente não compareça nem no almoço que ele está convocando, que ele convocou, que ele agendou. Por quê? Porque, como a gente sabe, o Luciano Bivar está envolvido na campanha do Bolsonaro e pode até não surgir lá pelo almoço. Pelo menos é isso que está rolando nos bastidores. A gente aposta que sim. Como é que o camarada vai convocar um almoço? Como é que o camarada vai chamar os rubro-negros? E como é que ele não vai para o almoço? Bom, existe essa expectativa, mas a gente aposta que o Luciano esteja presente sim, apesar de que está muito ocupado. É um dos braços direito aí na campanha do Bolsonaro. E o Bolsonaro está muito bem, por sinal, nas últimas pesquisas aí. Aliás, nas primeiras pesquisas de primeiro turno. Então, em cima desse assunto aí nos bastidores, rola uma certa história aí de que o Luciano não vai se candidatar, que o Luciano não vai se envolver com o esporte diretamente, porque estará ao longo, se o Bolsonaro ganhar, ao longo dessa gestão aí do Bolsonaro no Brasil de presidente, que ele esteja trabalhando, que esteja produzindo para o seu presidente, o seu possível candidato aí, se é que ele vai ganhar. Então, existe essa situação aí nos bastidores. Então, por isso, seria o motivo principal do Luciano, vamos dizer assim, se afastar um pouco do esporte, pelo menos nos próximos anos, tá? Como eu falei, Milton é um dos candidatos, não oficiais ainda, mas está com aquela frase até que não abre nem para um trem. Inclusive, essa frase está dando trabalho, inclusive, até para o Milton, porque a frase foi colocada da seguinte forma, porque em outras situações o Milton foi chamado por alguns, chegou a dar aquele clima que vai ser candidato, não vai, e de repente, por alguns motivos particulares, inclusive alegados por ele, ele se ausentou e não foi candidato. Então, alguns ficaram a época, né, meio assim, pô, chegou na hora, ele não foi. Então, nos bastidores, a informação que chega é que Milton soltou essa frase, não abre nem para um trem, para isso. Inclusive, essa frase está sendo usada por alguns outros, alguns outros caciques que não estão satisfeitos com a postura do Milton, porque é o seguinte, o Milton lançou a chapa dele, a turma dele, já vem se reunindo, aquela história toda. Só que o Milton Bivai, ele não quer fazer aquela política normal, seja na política partidária, né, que a gente tem normalmente, ou seja numa política dentro do clube, nas campanhas, que é o seguinte, o camarada vai ser presidente, aí abre um espaço aqui para ganhar o apoio de Beltrana, aí vai ser VP disso, o outro indica aquilo, aí tu vai ser o VP de, sei lá, de qualquer setor, tu vai ser diretor disso, eu posso indicar o diretor de futebol, eu vou poder fazer isso, enfim. O Milton não quer isso. O Milton quer, literalmente, ter a sua turma de confiança, ter a sua turma que vai estar, e já está ao seu lado aí, trabalhando nos bastidores. Então, Milton acha que não faz sentido esse tipo de política, né, a política normal, como eu falei, partidária, que existe aí normalmente na política no Brasil, para dentro do esporte. Então, essa reunião, literalmente, vai para discutir isso. Milton vai para lá para ouvir o que esses caciques, esses abnegados aí, rubro-negros, vão falar, mas, traduzindo em miúdo, é o seguinte, Milton, nós temos X nomes aqui na lista. Tu tem a tua equipe, ou tu vai abrir aqui para a gente, aqui também, comungar dos objetivos, da chapa, lançar uma chapa única, e etc, etc, etc. Pelo que eu ouvi, pelo que a gente está vendo aí nos bastidores, essa reunião pode terminar em 0x0, né, e aquele 0x0 que não dá resultado nem para A, nem para B, ambos vão perder de ganhar pontos. No sentido de que, pelas conversas que eu tive, Milton não quer abrir nem para um trem nesse sentido. Mas, como a gente sabe, não dá para cravar, vamos aguardar a reunião de hoje, esse almoço de logo mais, né, são, não sei nem que horas são, mas daqui a pouco eu estou gravando poucos minutos antes até, da hora do almoço. Então, vamos aguardar com relação ao Milton, o que é que o Milton vai ouvir, o que é que ele vai dizer. Deve ouvir, não deve tomar nenhum partido na hora, e deve dar a resposta em seguida para essa turma que vai hoje para esse almoço, tá bom? Então, existe a informação também nos bastidores, tá? Uma informação muito forte, surgindo muito quente aí, que já está existindo também conversas da parte do Milton Bivar com todo mundo. Quando eu digo todo mundo, é da situação e da oposição. Inclusive, o Milton Bivar não se coloca como um candidato da oposição. Milton quer ser um candidato de todos, então ele quer ao máximo reunir todo mundo, desde que as pessoas estejam engajadas em produzir, em frequentar, né? Em estar presente lá no Esporte Clube do Recife, como, pela história que a gente ouve, o Milton, a proposta dele é estar lá quase que integralmente, né? De manhã, de tarde e de noite, né? Vai estar disponível para o esporte. Então, seria, né? De repente, nesse sentido aí, ou será um candidato ideal, um presidente ideal, haja vista aí que vai ficar disponível para o esporte no máximo possível de tempo. Então, existe esse almoço de hoje. Vamos aguardar as notícias dos bastidores. Com relação a Eduardo Carvalho, que é o outro candidato, né? Que vai oficializar a sua chapa. Existe a possibilidade de abrir um pouquinho aí, ou de ceder, ou de não ser candidato? Claro que existe. Eu não vou ser louco aqui dizer que vai ir até o final, como também não vou ser louco dizer que o Milton não vai abrir, né? De repente, não, mas veio um trem meio assim, um trem satisfatório, um trem... E, de repente, abre. Então, não vamos cravar nada. Inclusive, a história demanda isso aí. Ninguém é louco de dizer isso. Então, Eduardo Carvalho, inclusive, disse numa nota, numa carta aí, que vazou, inclusive, aí. Eu li, pelo menos, nas redes sociais, vi um colega da imprensa. Ele dizendo que já tinha conversado com o Milton Bivar a respeito disso, e que o próprio Milton Bivar tinha dito a ele que já tinha uma turma, se essa galera quisesse se compor, beleza, vem todo mundo. Só que, para cargos, aí sou eu, no caso, ele, e minha equipe é que vai decidir. Então, o embate é esse. De um lado, Milton, de repente, para esse almoço, quer que a galera venha, que os abnegados venham, que os rubro-negros venham, todo mundo se junte, muito mais, que ele tenha autonomia para dizer os cargos, dizer, chamar fulano por perfil, chamar Beltrano, que também tem outro perfil para A, para B, para C, enfim, para que isso seja composto. Tá bom? Um forte abraço. Quem sabe a gente tenha notícias boas ainda hoje, ou o Milton pegue essas informações, leve para casa, se junte com seus, já, seu grupo, melhor dizendo, e dê uma notícia aí, em breve, quem sabe ainda essa semana. Vamos aguardar. Forte abraço, beijo para quem é de beijo, e abraço para quem é de abraço.